Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão de estrategista. Um feliz ano novo para todo mundo, entramos em 2021. E vamos começar com uma análise não das mais incríveis nesse começo de ano, mas novamente uma análise que eu estou para fazer há bastante tempo, deveria ter feito antes já, e acho que é importante, do grupo de shopping centers. Então, ali a Sonai finalmente vem para análise. A empresa, como eu disse, gestão de propriedades focada em shopping center, operação sofrendo com as medidas de distanciamento social, como todas as outras, mais do que normal, já esperado, normal do setor comum todo, não está propriamente reagindo pior nem melhor do que as outras, mas parte aí do que a gente esperava desse setor. Uma análise sem muito mistério, sem muita enrolação, sem muita gestão de linguiça, basicamente eu não vejo ganho em ter várias operações diferentes nesse setor de shopping center. No portfólio, isso porque não é propriamente um setor que exibe um futuro, se exibe como futuro do varejo, que exibe uma grande possibilidade de inovação e por aí vai. Então, dependendo, eu dependo ali de características importantes para fazer essa operação ficar mais viável, como raison d'etre, como um motivo para investir ali. E aí ocorre isso no caso do Ibatemi. Tenho falado várias vezes, tenho análise no canal, todo mundo que acompanha a live sabe que é o ativo que eu vejo nesse pedaço do mercado que vale a pena. O público é mais de nicho, a operação deles online muito forte, do Ibatemi 365 está indo em uma direção muito positiva, com marcas que só eles têm acesso, então acaba que ajuda bastante, inclusive como uma porta de entrada para adição nos shoppings futuramente, criando ali uma relação com novos lojistas. A gente tem uma blindagem da massa salarial, então um público mais alta renda, o que facilita bastante que a evolução de uma crise mais Covid ou uma crise financeira não tem um efeito tão negativo na capacidade de compra daquele público ali que acaba afetando, que acaba sendo cliente dos lojistas, que são os clientes do shopping. Os lojistas daquele tipo de operação, Gucci, Prada, Giorgio Armani e por aí vai, são operações mais estruturadas, então tem uma dificuldade menor de lidar com uma questão pontual ou outra de dificuldade de mercado. E como eu disse, a iniciativa online do Ibatemi 365 é muito interessante e a iniciativa do iFood para justamente poder viabilizar uma maior operação da praça de alimentação é algo também muito interessante, então bem positivo. A oscilação no preço das operações de shopping muito casadas em geral, a gente olha aí no quadro, na tela, e a gente vê que tem uma alta correlação entre os preços, a gente tem um descasamento temporário do preço da Aliança Sonai depois da divulgação da fusão do grupo Aliança com o grupo Sonai, que justamente fundou a Aliança Sonai no dia 6 de junho, então a partir daí a gente começa a ver um comportamento desse preço, desse ativo aqui um pouquinho mais errático durante esse período, nada que invalide a tese de que de fato elas são bem correlacionadas. Com isso, o que sobra é um due diligence, tá? Então a operação sofre no período, a gente tem uma recuperação menos positiva do que a do Ibatemi, em grande parte, imagino eu, por causa justamente do tipo de cliente final ali que os lojistas acabam acessando, tá? As margens são menos positivas, a empresa aqui ainda dá prejuízo, diferente do Ibatemi que já reverteu para um lucro no período, mesmo sem a linearização da operação. Obviamente eu vou avaliar essa daqui também sendo a linearização, que é o quê? Jogar as perdas atuais diluídas no longo prazo, não vou fazer isso, eu prefiro receber essa pancada de uma vez, justamente para a gente poder ter uma análise mais balizada do que de fato está acontecendo com a operação. A receita líquida cai 37,9% e o Anier versus o mesmo período do ano passado, a gente tem junto disso o EBITDA ajustado caindo 52,2%, a margem sofre, estava de 73,6% para 56,7%, então a queda considerável, ainda assim, a operação de shopping center, então ainda uma margem muito robusta. FFO, Funds from Operations, a forma de medir fluxo de caixa em operações de gestão de propriedade, cai a margem de 46,7% para 37,1% e isso daí causado por uma queda de 49% no valor do FFO, ou prejuízo líquido, como dito, de 5,6 milhões, uma melhora considerável frente ao prejuízo líquido do mesmo período do ano passado, mas não é propriamente um elogio, uma vez que a empresa estava dando um prejuízo de 140 e tantos milhões de reais no mesmo período do ano passado, então não é como se fosse algo positivo, é algo menos negativo do que era. A alavancagem em 1,3 vezes não é problemática, claramente, ao falar na teleconferência, eles dizem que isso reforça a questão de eles terem um melhor balanço do setor, isso me deixou consideravelmente confuso, especialmente quando a gente pega o custo médio da dívida dessa operação, em 4,6% da dívida que eles têm ali, um custo financeiro consideravelmente alto para esse período, Iguatemi com 3,1%, 150 basis points de diferença, o que não é pouca coisa, um valor considerável, e isso daí, mesmo o Iguatemi tendo uma alavancagem de 3,11 vezes, o que é uma alavancagem consideravelmente maior, e isso daí, ainda assim, esse risco a mais de ter uma melhor alavancagem, ainda assim, não faz com que o custo dessa dívida seja maior a níveis de 4,6%, que é o caso aqui, então assim, não entendi muito bem qual é o balanço mais forte, independente disso, a gente tem na tela a abertura da operação online e omnichannel para quem quiser pausar e dar uma olhada a mais, eu não vi nada como muito genial e brilhante, nem nada disso, acho que é mais do mesmo, que bom que eles estão fazendo, porque é necessário, mas é isso, é uma coisa necessária, não é mais um avanço, nem nada, é o básico, e a informação na parceria com a Capitalis, justamente para financiar lojistas, exclusivamente lojistas, não vejo grande relevância também, mas não deixa de ser um movimento ali que pode viabilizar uma resolução de questões de solvência de curto prazo para lojistas que tenham a operação localizada nos shoppings da Aliança Sonai. Finalizando, os ativos são bem correlacionados, não vejo como positivo a exposição em vários desse setor, pelos motivos comentados no início do vídeo, e Guatemi, melhor posicionada, preparada e operando melhor, então assim, eu não tenho claramente interesse na Aliança Sonai, não acho que é das melhores opções, ainda pararia para olhar Multiplan e BR Malls antes de tocar aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, é só entrar lá e falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder, tirar dúvida, direct message, por aí vai, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com mero detalhe, um grande 2021 para a gente, para todo mundo aqui, e um grande abraço, até a próxima análise, valeu!